Uma pergunta aqui do Douglas Guizardes Seixas. Um mês atrás ele perguntou, Alan, boa noite, eu posso montar um provedor para meu uso e neste caso preciso da licença da Anatel? Olha, se você vai montar um provedor para o seu uso, você não precisa da licença da Anatel. Vamos supor que você tem uma empresa, sei lá, com cinco filiais e você vai comprar uma infraestrutura de telecom e montar uma infraestrutura de telecom para uso próprio. Não, você não precisa de licença da Anatel. Realmente não vai precisar, entendeu? Isso é uma pergunta, te ligo, né?